O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EESE, que apurou que em 12 meses, entre julho de 2017 e o mesmo mês de 2018, os preços médios da cesta básica caíram em todas as cidades. Com destaque para as taxas de Salvador, com menos 9,98%, a capital São Luís, com menos 8,41%, e Belém, com menos 7,09%. Os dados apontam que o tomate, a batata, a banana e a carne bovina de primeira foram os alimentos que tiveram a maior redução de preço na cesta básica, em julho. O preço do tomate caiu em todas as capitais, com as quedas mais expressivas em Cuiabá, com menos 51,02%, Brasília, com menos 30%, e Rio de Janeiro, com menos 29,45%. Em 12 meses, apenas Manaus, com 7,69%, e Recife, com 0,26%, registraram a elevação. O aumento da temperatura amadureceu o fruto e elevou a oferta, fazendo com que o preço caísse no varejo. A cesta básica diminuiu em 19 capitais. Entre as cidades com as reduções mais expressivas estão Cuiabá, com menos 8,67%, São Luís, com menos 6,14%, Brasília, com menos 5,49%, e Belém, com menos 5,38%, além do Rio de Janeiro, com menos 5,32%. Já os maiores aumentos foram os preços do leite integral, da farinha de trigo, do pão francês e do arroz agulhinha. O consumidor caxiense não está otimista com relação ao preço dos alimentos, não. Olha, até aqui eu ainda não vi diferença. Essa pesquisa não está normal. Aqui em Caxia, não. Até agora eu não encontrei, não. Eu estou achando que é a mesma coisa do mês passado. Todo mês eu comprei aqui. É quase a mesma coisa. A mudança é pouca. É, pelo menos o açúcar é o mesmo preço, o biscoito é o mesmo preço, o sal é o mesmo preço. Aí só o feijão que está mais barato, o tomate.